Olá pessoal, vou mostrar aqui fazendo um cofrinho para o meu filho André Luiz. Então, é aquele cofrinho que você pode comprar ou então você pode fazer, confeccionar. Eu amo confeccionar, todos os anos eu faço. Então, vou usar uma lata de leite, que é uma fórmula, na verdade, que a André Luiz está usando até o ano de idade. Então, esse cofrinho, você, ao final do ano, você já junte moedinhas, pode ser cédulas também, ou os dois juntos. Do início do ano até o finalzinho do ano. No finalzinho do ano, você pega, abre e vem a novidade, vem a surpresa negativa ou positiva? Negativa porque você pode não ter juntado nada. E positiva, você pode ter juntado uma boa graninha, que vai lhe ajudar bastante. Mesmo as pessoas falando, eu também falo, que as moedas, elas ficam muito tempo paradas em cofrinhos. E o comércio precisa muito dessas moedas. Mas aí é que tá, no final do ano, todas aparecem. Essa lata de leite aqui, Aptamil Premium, da Danone. Porque, gente, eu gostei dela pelo tamanho. Olha. Olha só, pessoal. Olha o tamanho dela. Então, você pode passar cola aqui. Colou. Cortou aqui pra colocar a moeda ou cédula, os dois. Perfeito, gente. Então, 800 gramas. Amei, amei. Vamos para precisar da lata. Claro. Uma cola resistente, que eu vou usar... Tô pensando em usar essa. Eu tô querendo usar só a cola instantânea, não te uso. Tesoura, régua, lápis pra marcar. Ou então, pode ser um palito de churrasco. As duas letrinhas. EVA, vermelho, azul e vermelho. Eu vou usar... Tô pensando em usar o vermelho. Que é o cofrinho que eu fiz para o André Luiz. Eu usava pra mim todos os anos. Aí eu passei a usar pra o André Luiz no ano de 2019. Que... 2020. 2020. Olha. Esse aqui tá cheio. Tem muita moeda. Ainda vou abrir. Vou fazer a abertura dele. Tá bom, gente? Deixar nos cartas. A abertura desse cofrinho. Usar uma de Nescau também. O meu... Um cofrinho pra mim. Usando... Essa lata de Nescau. Tá bom? Então, não desgruda do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o seu joinha. Tô falando baixinho. Porque André tá dormindo. Então, vamos que vamos. Tchau. Tchau. Amém. 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 Eu não vou colocar nada aqui do lado, porque eu tô achando bonitinho esse contraste do azul com vermelho, olha. Amém. 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 Pessoal, acabei de confeccionar o cofrinho, o cofre de André Luiz. Olha só, utilizei glitter, cola glitter azul e joguei por cima um glitter verde. Não segura 100%, como o antigo cofre que vocês já observaram, não segura 100%, mas dá uma boa diferenciada. Dá uma boa ornamentada, olha só. Aqui ficou a cola e eu joguei o glitter e eu deixei o espaço desse buraquinho bem grandinho pra colocar cédulas também, tá bom? Esse ano eu vou fazer assim, juntando cédulas e moedas. E olha só que interessante dos lados, eu coloquei a cola e coloquei o glitter também, tá bom? Agora vamos inaugurar, aqui ficou uma baguncinha, vamos inaugurar com moedas. Temos aqui, mas eu vou colocar no outro cofre, então eu vou colocar só esse aqui, ó. De um real para André Luiz e hoje são 17 de dezembro de 2000. Este aqui eu vou usar, eu tenho um pedaço de EVA rosa, vou reaproveitar. O material é o mesmo material que eu usei para fazer o de André Luiz. E aí? 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 Enfim, ficou todo trabalhado Ficou todo trabalhado Num cofrinho todo rosa Com detalhes vermelhos Que é da própria tampinha do Nescau E coloquei glitter em cima e fiz esse buraquinho Vou mostrar aqui dessa visão aqui Esse ângulo pra ficar melhor E agora vamos colocar as moedinhas No caso, um real Uma de 50, mais outra de 50 Só dois cofrinhos Esse aqui que é de E.M.E.U E esse aqui É o cofre de André Luiz Pronto Dois cofrinhos Agora é dezembro de 2021 Vamos abrir e retirar Então você que é novo Está chegando aqui agora Se inscreva no canal Ative o sininho do seu joinha E vamos compartilhar E então é isso até 2021 Pra abrirmos esse cofrinho Eu quero botar bastante no eles Então é isso Tchau, tchau Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E que assim seja Tchau